TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. Muitos vestibulandos vêm até a UFSM com excursões. A gente está aqui com o Cássio, que veio trazer do pessoal de Agudo. Cássio, como é que foi toda a viagem de vocês de lá até aqui? A viagem foi tranquila, tem um pessoal, alguns estão um pouco nervosos com a prova, outros estão, mas faz parte do dia a dia da pessoa e da quem está estudando. E desejo uma boa sorte para o pessoal que está fazendo a prova. E como é que foi o clima ali dentro? As pessoas vêm conversando, brincando, alguns vêm estudando, como é que é? Olha, quero ter o tempo para me cuidar, sim, alguém está estudando. Enfim, o pessoal está um pouco nervoso com a prova, mas a viagem foi tranquila. E essa é a primeira vez que tu traz excursões ou isso se repete? É a primeira vez que eu trago, mas a empresa já vem trazendo há mais anos. O seu Altair, ele também veio trazendo excursões e ele vem lá de São Cepé. Seu Altair, como é que foi toda a viagem? Foi tranquila? Aconteceu algum problema? Não, não aconteceu nada, foi tranquila, a cruzada bem tranquila, bem consciente, estão bem preparados, já fizeram cursinho, estão bem aptos às provas. O senhor costuma trazer eles durante o tempo de pré-vestibular ou foi exclusivamente para o vestibular? Não, não, a gente traz eles direto, todo ano, cursinho, preparação, a gente vem todos os dias trazer eles aí, uns vêm para a faculdade, outros vêm para o cursinho e depois a gente traz para as provas. E quantas pessoas vieram com o senhor hoje? Hoje veio 43. E como é que foi todo o clima dentro do ônibus, conversando, brincando, uns estudando, como é que estava? Estava calmo, tranquilo, meio nervoso, mas descontraído, sempre uns com o telefone ligado, outros vêm estudando, então nem de tudo. Mariana Fontana para a TV Campus na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. Mariana Fontana para a TV Campus na cobertura do vestibular 2013 da UFSM.